Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que uma outra te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardada no meu coração Na noite fria, solidão Tão tarde vai chamar meu nome Meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Pois sempre que uma outra te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardada no teu coração Na noite fria, solidão Na noite fria, solidão Na noite fria, solidão Tão tarde vai chamar meu nome Meu nome Meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar guardada no teu coração Na noite fria, solidão Tão tarde vai chamar meu nome Meu nome Meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar no verso triste de paixão Eu vou ficar no verso triste de paixão